O Amorista no Ar é a nossa campanha Mês dos Namorados, então você que tá em casa tem que aproveitar. Tem ótimas promoções e ofertas rolando nessa campanha. E a partir de agora tem uma edição muito especial, com ótimas sugestões pra você aproveitar. Me conta, está no clima do Mês dos Namorados? Dá uma olhada. Mês dos Namorados na TV Gazeta, aqui na Casa Fortaleza. Tá rolando o Bazar Casa Fortaleza, na unidade João Cachoeira, aqui no Itaim. Dá só uma olhada na variedade de tapetes que você encontra aqui, pra sua casa ficar mais aconchegante. Diversos tamanhos, modelos, cores, nacionais e importados, a partir de R$ 199 a peça. Maior variedade em tapetes, com preço excelente, qualidade, Casa Fortaleza. Promoção Mês dos Namorados aqui nas óticas, Felipe, óculos completo, marca própria nas lentes, OF. Essa aqui multifocal e também armação, ó. Acetato italiano, tem vários modelos pra você, tanto masculino, feminino. Dez parcelas de R$ 64,00. Você economiza e fica muito na moda, hein? Mês dos Namorados, mas também mês de festa junina. Lembrando que todo final de semana tem uma raiada aqui no Prêmio Auto Shopping São Bernardo do Campo. Barraquinha de comidas típicas, tudo grátis. Vem aproveitar e comprar seu carro novo. É uma bela promoção, é Mês dos Namorados. Nesse mês de junho, tem ofertas especiais nas lojas Castor. É esquenta de inverno acontecendo e produtos com até 50% de desconto. Uma grande variedade, tudo na pronta entrega. Loja Castor tem uma pertinho de você, esquenta de inverno. Vem aproveitar. Ambienza Reforma Inteligente. É pra você ficar tranquilo e colocar um projeto incrível na sua casa, no seu novo apartamento, na reforma e sem dor de cabeça. A equipe vai acompanhar tudo e você recebe as chaves e fica feliz da vida. Ambienza Reforma Inteligente. Mês dos Namorados da TV Gazeta. E eu tô aqui no Bazar das Torneiras com uma baita promoção pra você. Dá só uma olhada. É um misturador. São diversas opções de cores. Com tubo flexível, monobloco, R$ 240. O preço é excelente. Você encontra onde? Bazar das Torneiras. Viu só quantas sugestões? Legal demais, né? Uma promoção melhor que a outra. E você pode conferir muito mais também na nossa programação, no nosso canal do YouTube. Você pode, inclusive, abrir a câmera aqui no QR Code e conferir. É a campanha Mês dos Namorados, feita especialmente pra você que gosta de ótimas oportunidades. Aproveite.